Oi gente, voltei! Vou fazer um bolo delicioso de batata doce crua ralada sem trigo que é tudo de bom. Coloquei aqui um ovo, 40 ml de óleo, vou acrescentar 5 colheres de sopa de açúcar demerara, lembrando que a quantidade do açúcar vocês colocam a gosto. Vou acrescentar 100 ml de leite de coco, se vocês preferirem pode usar o leite normal. Vou acrescentar 3 colheres de sopa de amido de milho, vou misturar bem. Agora vou acrescentar uma pitadinha de sal para realçar o sabor. Vou acrescentar também 3 colheres de sopa de coco ralado e uma xícara bem cheia de batata doce crua ralada. Vou misturar bem, lembrando que a minha xícara é de 200 ml. Por último vou acrescentar 1 1⁄2 colher de sopa de fermento em pó. Mistura bem. Vou colocar aqui nessa forma, untei e polvilhei. Vou levar ao forno pré-aquecido a 180 graus e já volto com ele prontinho. Ficou prontinho, 40 minutos no forno. Vou pegar aqui um pedacinho para vocês verem a delícia que fica. Olha só gente, que delícia! Hummm, gente fica delicioso, saboroso, tudo de bom. Pode fazer que vocês vão amar. Se vocês gostarem do vídeo, vocês não esquecem de dar um joinha, se inscrever no meu canal, ativar o sininho para receber as notificações de cada vídeo que eu colocar. E compartilhar também, tá gente? Tchau, até o próximo vídeo!